Gente, olha só, a gente vai falando agora sobre o trânsito de Três Lagoas, viu? Porque são muitas as infrações cometidas aqui na nossa cidade. Pra vocês terem uma ideia, viu gente? Três Lagoas é a terceira cidade em Mato Grosso do Sul com o maior número de infrações no trânsito, viu? A gente acompanha mais dados agora na reportagem da Daiane Oliveira. Somente em 2021, são 23.117 infrações de trânsito cometidas em Três Lagoas. Segundo informações, o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, em 2020, foram cometidas 38.081 infrações pelos condutores de veículos. Entre as infrações mais registradas com frequência, está a de condutores que não respeitam o sinal vermelho, também não fazem o uso correto do cinto de segurança e utilizam o celular enquanto dirigem. As infrações ligadas ao celular, então, utilizar, segurar ou manusear o aparelho celular, todas elas ligadas ali a uma falta de atenção. Ou você acaba perdendo a atenção com o uso do celular, ou então, criando um risco, avançando o sinal vermelho. As infrações de natureza grave correspondem a 5.640 e de natureza média, 10.149. No ranking das cidades de Mato Grosso do Sul, com mais infrações registradas em 2021, perdemos somente para Campo Grande e Dourados. Considerando os números, em especial aqui ao estado do Mato Grosso do Sul, isso se dá, dentre outros motivos também, pela fiscalização que é elaborada e é realizada em Três Lagoas. Já visto que o estado de Mato Grosso do Sul, ele é um dos estados que mais tem o que a gente chama de municipalização do trânsito, que tem um departamento de trânsito próprio, com sua estrutura, e Três Lagoas é um dos poucos municípios que tem a fiscalização municipalizada. Então, não temos apenas a Polícia Militar. Embora muitas pessoas busquem os recursos para justificar a infração quando a multa chega, muitos admitem a culpa diante das abordagens dos fiscais de trânsito e compreendem a violação das normas. Há oportunidade, então, de ser apresentado o recurso por aquele que foi notificado. Os recursos, em regra, acontece de ter muitos provimentos também, no caso, por exemplo, da pessoa, ocorreu uma infração, mas ela consegue demonstrar que não foi bem aquilo que aconteceu, como acabou esquecendo de colocar o cartão, estava com o cartão, mas o cartão estava guardado, no caso de vagas especiais, dentre outros casos semelhantes. Quanto a reclamações, boa parte dos municípios já conseguem admitir que houve o erro, esqueceu realmente de colocar o cinto de segurança, estava realmente utilizando o celular, e outras reclamações, isso sempre é para a tenda. Não somente as infrações, mas também grande parte dos acidentes acontecem nas ruas e principais avenidas, como Olinto Mancini, Egídio Tomé e Ranufo Marques Leal. São locais que a engenharia está perfeita, está bem sinalizada, e ali acaba considerando que a geografia assim favorece, empregando maior velocidade e, às vezes, até diminuindo a atenção no trânsito. Então, talvez isso é o que acabe gerando boa parte dos acidentes, a falta de atenção.